42, minha memória não falha, né? 32 na modalidade presencial e 10 na modalidade AD. Eles estão detalhados no anexo 2 do edital, tá pessoal? Com o número de vagas, inclusive. A bolsa, ela é concedida para o primeiro ano, sim. Mas não precisa ser contemplado de novo. Você vai renovar essa bolsa. A cada ano, você renova essa bolsa. Como é que eu renovo essa bolsa? O aluno que foi contemplado vai receber uma mensagem e ele vai lá informar se ele continua atendendo aquele perfil socioeconômico.